O que é isso? Atenção para a entrada na perna esquerda, Ana. Ela vai querer puxar a perna esquerda para entrar por baixo. Pesada, quadril baixo, sai. Essa movimentação aí que vai matar a guarda dela, Ana. Está certinho. Mandeira, joelho para o alto. Começa a seguir. Traz o joelho para dentro, Ana. Mandeira, joelho para o alto. Mão esquerda na gola. Ana, ela só tem essa entrada. A sua movimentação está excelente. Baixinha, Andressa. Baixinha, bomba aí. Calma, calma. Vai, calma. Andressa. Andressa. Está certinho, Ana. Está certinho. Atenção na puxada dela para ela não entrar muito por baixo. Se quiser puxar, também pode puxar, hein? Ana. Isso. Movimenta, movimenta. Estoura a pegada. Estoura a pegada. Não deixa ela se ajeitar. Olha, mãe esquerda na gola. Traz o joelho para dentro, Ana. Traz o joelho dela para dentro da tua barriga. Lembra daquela que nós prendemos, Ana. Agora, o joelho para o zato. O joelho para o alto, Andressa. Volta esse joelho, Andressa. Andressa, preste atenção. O joelho está indo. Ana, está certinho. O joelho tem que voltar na frente do quadril dela. Está certinho, Ana. Essa cabeça dela não entra. Pulta a cabeça dela para o teu outro. Pressão no barco. Pressão, vai. Vamos, amiga, agora. Pressada, pesada. Quadril baixo. Quadril baixo. Isso. Toma a gente. Vamos chegar para a cabeça. Isso. Isso. Volta. Espera o alto. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vamos continuar para passar, Ana. Vai passar, senhora. Vai passar. Apesar, já. Isso. Jura, dia. Jura, dia. Vida, reputada. Agora, agora, é sem pressa. Agora, agora, é sem pressa, Ana. Vamos ajeitar o leg tag. Tira, tira. Isso. Vamos, estamos. Volta, Andressa. Volta, Andressa. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Isso, isso. 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 Vantagem para você, Ana. Vantagem para você, Ana. Ana, se aquece perto. Ana, vamos puxar e raspar, Ana. Vamos puxar e raspar. Vamos puxar e raspar. Vamos puxar e raspar, Ana. Acredita. Vamos sopar esse jiu-jitsu. Vamos puxar. 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 Não passa pra ele tirar Não, não Aquela que vem se passar aí Agora, agora Agora, agora Agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora Agora, agora Quadril pesado, Ana Lava Metade Metade Agora, agora Como parar E추am A 되는데 Então Vai dá-lhe Ponha Vai dá-lhe Na altura Para a direita Uma Um Amor Tire Abre o quadril! Você tem que enxergar a pedra dela, Adir! A bruta! A verdade da luta só tem uma grande parte! Ela é a atividade! Abre o quadril! Abre o pesado aí! Galera, vamos puxar a pedra pra cima! Andressa! Andressa! Só que ela está lá pra poder você não entrar! Tá lá! Abre o quadril! E vamos puxar a pedra aí! Tem que dar um trago a pedra, senão não vai! Pra poder me entrar dentro do seu chão! Vamos cruzar esse joelho aí, Andressa! Ah, não! Escuta! Vamos cruzar! Vamos cruzar! Puxa a bunda pra cima, Andressa! É a tua hora, tu é! Cristina, Andressa! Andressa! Daqui a pouco você vai esgrimar com a tua direita com a tua passagem! Daqui a pouco você vai esgrimar com a tua direita com a tua passagem! Obrigada, Andressa! Aí é cruzou! É isso que quer aí! Boa! 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 Tchau! Boa! Boa! Vá! 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 E a 2015 candidato com os homens, 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 homens!